Essa situação, ela me expõe um ridículo, ela ofere a minha honra, ofere a minha moral, né, e machuca o meu coração, porque todas as vezes que eu falo sobre isso, tudo aquilo que eu ouvi, né, vem à tona. Todos os sentimentos ruins que aquela pessoa despertou em mim através daqueles áudios, eles voltam, né, como se você colocasse o dedinho lá na ferida novamente. Aquela imagem que ele fala naqueles áudios de uma pessoa mal amada, invejosa, infeliz, gorda, né, eu fiquei tão mexida com isso tudo, porque a gente sempre tenta mostrar o nosso melhor. E eu fiquei me perguntando várias vezes, será que isso era o que as pessoas pensavam de mim? Será que era essa imagem que eu refletia, que eu externava? E isso me trouxe problemas psicológicos, eu evitei. Meu Deus, Débora do céu, minha irmãzinha. Tristeza, hein, fia? Realmente, a gente ouviu, né, o relato dessa cerimonialista e ontem teve o caso com a diarista. Ele vai conversar com a polícia, ele vai ser ouvido, a previsão é para que isso aconteça amanhã, né, ela também já foi ouvida. Agora, destacamos aqui um tema muito importante que pode ser refletido por toda a sociedade, que é a gordofobia. As pessoas que têm preconceito contra pessoas gordas com excesso de peso, né, que são rechaçadas, colocadas de lado por elas terem medidas. E eu falo isso até porque na minha família eu tenho uma irmã que pesa 160 quilos, ela passou por uma bariátrica e assim, durante toda a vida, exagerando o que elas acham, o que elas veem e tornando isso uma agressão. Foi o que esse homem fez de xingar, de injúria, né, no caso da lei, mas que todas as minorias levantam essa bandeira de gordofobia, que é algo que tem que acabar, se eu ver. Obrigada.